Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo Hoje eu estou aqui em Tamandaré, no litoral sul do estado de Pernambuco Esse domingão maravilhoso, um dia incrível, olha o céu como está hoje pessoal No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aí um pouquinho da praia de Tamandaré Depois seguiremos até a Praia do Forte nesse domingo Vocês vão ver como é que está a movimentação Deixa eu dar uma olhada na hora aqui, são 14 horas e 7 minutos Passando em frente aqui é o Maui Beach Residence Nós vamos aí mostrar para vocês um pouquinho da movimentação lá na praia de Tamandaré Na parte onde tem os quiosques, depois cheguei até a Praia do Forte É onde vem os ônibus de excursão Para vocês contemplarem, a maré que foi baixa logo cedo Eu acabei de terminar uma live aqui em Tamandaré Estava conectado e viu a live, quem não viu vai ficar salvo aí É onde eu conversei ao vivo com o pessoal Agradeço a todos que estavam conectados assistindo Mas você que estava curtindo o domingão e não viu vai ficar salvo aí a live Agora vou apresentando para vocês aqui Hoje se eu não estou enganado é dia 7, hoje é dia 7 de maio de 2023 Então um vídeo simples aqui, como a gente faz percorrendo a praia E mostrando a movimentação para vocês Domingo em Tamandaré Baixa temporada é desse jeito Na alta temporada isso aqui é lotado, é muita gente Mas como é domingo, sempre vai ter mais gente do que durante a semana Durante a semana eu passei aqui e fiz um vídeo As praias são totalmente vazias Só tem algumas pessoas ali na área da praia de Tamandaré Ontem os quiosques, mas hoje é domingo Então mais pessoas vêm curtir a praia, claro A maioria não trabalha no domingo E aproveita com certeza O mar não está tão azul Mas a paisagem continua bonita Também com um dia incrível desse, né Não tem como ficar feio Até com o dia chuvoso, isso aqui é lindo Imagine assim com um sol desse Então pessoal, Tamandaré, para quem não conhece É uma cidade que fica aqui no litoral sul do estado de Pernambuco E tem praias incríveis, né A maioria das praias é em áreas urbanas Só um trecho ali de Boca da Barra Que fica fora da área urbana Essas praias aqui todas são áreas urbanas O que facilita o acesso para quem vem de carro Ali no trecho da praia de Tamandaré Como tem muita gente, eu não vou pedalar Como estou pedalando agora Eu vou caminhar E mostrar toda a movimentação para vocês A praia que ficou para trás ali no horário da live Foi a Praia das Campas E a que vai aparecer agora aqui Ou seja, a que está aparecendo, né Se chama Praia de Tamandaré Então, é uma praia incrível A gente pode ver a câmera aqui Que acabou que eu toquei errado Daqui a gente já vê um pouco da movimentação, né É uma praia aí que tem bastante quiosques E uma estrutura muito boa Então a gente vai mostrar para vocês aí A movimentação dessa praia neste domingo É onde tem uma estrutura bem completa Tem orla, tem pessoal dos quiosques Ali tem uns chuveirões para você Quando sai do mar tomar aquele banho maravilhoso Para tirar o sal do corpo O pessoal que alugam boias ali Saem passeios de lancha Tem o pessoal também com banana boat Então é bem incrível a Praia de Tamandaré Que a gente vai mostrar para vocês Depois a gente chega em direção A Praia do Forte Deixando vocês atualizados aí Com mais um vídeo Então a Tamandaré tem bastante pousada Às vezes ou outras a gente está fazendo um vídeo Passando os valores das pousadas Mas eu sempre indico o Google Maps Lá você consegue encontrar praticamente todas Com seus respectivos valores Mas vamos seguindo por aqui Como eu falei na live Tamandaré é muito procurada pelos próprios pernambucanos Tem muita gente de fora, é claro que vem Mas principalmente essa área aqui na frente É muito, muito procurada pelos pernambucanos Essa Praia de Tamandaré é semelhante Há muitas Praias do Cabo de Santo Agostinho E São José da Coro Grande também Você pergunta muito onde o pessoal fala Que é daqui de Pernambuco Eu não vou pedalar por aqui Não tem muita criança Para não atropelar ninguém A gente vai caminhando mesmo Vamos dar uma mostrada para vocês aqui Estou com pouca bateria Mas eu acho que dá para mostrar tudo Na frente a gente volta a pedalar de novo Então pessoal, como eu falei anteriormente O mar é bem bonito aqui Mas por conta das chuvas aí A gente está com a cor um pouquinho diferente Não tem azul Mas tudo pode mudar nesse caso Continuar com vários dias com sol E aqui é assim ó pessoal Muitos quiosques que montam aí Vários guarda-sol Várias mesas e cadeiras aqui Para estar recebendo o pessoal E todo domingo é praticamente assim E na alta temporada é que tem gente mesmo Aqui em Tamandaré Então você que procura estrutura Essa é a praia Ali na frente as boias Que o pessoal aluga Para... Somente a criançada né Aproveitando aí dentro da água Como está o exemplo ali Então como é uma praia calma né Principalmente na hora da maré baixa aí É legal para estar usando essas boias Só tomando cuidado né Com os pequenos Aí que eles vão muito lá para o fundo Aí tem o risco da boia virar Mas tirando isso é bem tranquilo Então é um trecho Com os quiosques legais O preço da alimentação aqui é boa Como eu falei Tem passeios que saem dessa praia Como vocês vão vendo ali Para chegar até aqui é fácil também Avenida que vem desde lá Rodovia Até aqui nessa praia Só acho que tem alguns franelinhos ali Se não estou enganado Que botam papelão no vidro né E depois eles cobram Acho que cobram 10 reais Se não estou enganado Tem um restaurante ali Chamada Buxada Alguma Coisa Fechou né Ficando mais ou menos nessa altura aqui Fechou na verdade Ele mudou de lugar né E continua aqui a estrutura de quiosques A beira-mar de Tamandaré O pessoal gosta demais dessa praia Então assim como São José que fica um pouquinho mais ao sul Aqui sempre aos domingos É desse jeito O pessoal aproveita aí muito Eu já mostrei aqui Os preços né Desses quiosques Algumas vezes no canal Banana Bolt aqui na frente Tem outra mais ali ó Quem quer fazer o passeio Então esquece do like eu peço A você que Está assistindo aí E está gostando do vídeo Esquece de compartilhar também Você vai ajudar outras pessoas Que querem conhecer aqui a região Nós vamos seguindo Como eu prometi Vamos tentar chegar lá na Praia do Forte Tomara que a bateria do meu celular Aguente O velho tradicional picolé Caseiro caicó Quem visita o Nordeste Há mais tempo aí já conhece Principalmente essa região aqui De Maragogi até Tamandaré Então vai vendo aí o pessoal Muita gente nos quiosques Muita gente na água Na frente eu volto a pedalar de novo Não deixar o vídeo tão comprido Estaria perfeito se o mar tivesse Com a água azul né Como é de costume Mas hoje Aí o tempo Quer dizer hoje A cor do mar não está tão Bonita né Quem não viu Tamandaré Com o mar azul Vai considerar perfeito isso aqui Mas pra quem já viu Tamandaré Com o mar bem azulzinho Hoje não está tão bacana não A água está da cor da água do rio Nós continuamos aqui o nosso vídeo E aí tudo beleza? Beleza Então vai acompanhando pessoal Vai acompanhando aí Só vou encerrar quando a gente chegar Lá na área da Praia do Forte No Pia Daqui pra frente já tem menos pessoas Ainda estamos na Praia do Tamandaré Algumas estruturas mais pra frente Porém são mais espaçadas entre um e outro Não são tão perto quanto os quiosques Aí já tem menos pessoas Mas vamos seguindo aí Seguindo aqui pela praia Mostrando pra vocês A incrível Praia de Tamandaré Ali na frente já é a Praia do Pontal do Lira Logo depois estaremos na Praia do Forte Pra vocês verem Todo esse litoral belíssimo aqui De Pernambuco Aqui de Tamandaré Então quem viu a live Emenda aí com o vídeo de Tamandaré E consegue ver aí Essas praias Que temos aqui Qualquer dúvida Você pode ir aí nos comentários E eu vou estar pronto Pra tirar a tua dúvida É claro daquilo que eu souber Tem que ser sincero e falar Que eu não sei de tudo também Então meu povo Nessa direção a gente vai se aproximar ali Vocês veem que tem um pontal E depois daquele pontal A gente não consegue mais ver Porque a praia faz uma curva Aí ali é o pontal do Lira Começa ali até lá na frente A parte mais pra dentro do mar Só que eu acho que o trecho da praia Considerado pontal do Lira É só do riachinho pra lá Essas foram as informações Que eu vi em um vídeo A professora Maria do Carmo Que ela é historiadora aqui Tamandaréla falando Aí às vezes bate a dúvida Se a praia do pontal do Lira Já começa daqui Ou de um riachinho Que tem ali na frente Essa parte aqui Já é um pontal bem pra dentro É bem inclinada a areia aqui Bem difícil pra pedalar Tô com o maior medo De derrapar o pneu na areia fofa Eu com a mão só aqui Mas tá dando pra aí A maré tá subindo Ela vai chegar bem ali em cima Mais tarde Aqui tem estrutura Você vindo até a maré Não precisa se preocupar Com outra questão de estrutura Você que vem com ônibus de excursão Ali na frente Que tem os estacionamentos Pros ônibus Eu vou mostrar onde fica Não o estacionamento Mas a praia A praia que Recebe aí o pessoal Dos ônibus de excursão Que é a praia do Forte Mas eu acho que pra Lita Mandaré Os ônibus também podem trazer Pra pra Lita Mandaré Só que Eu acho que eles não podem Ficar por ali Deixa o pessoal e vai embora Pra outro lugar Eu não vejo ônibus parado ali Mas com certeza daqui pra frente Passando a entradazinha do riachinho ali Daqui pra frente já é Pontal do Lira Que não tem como errar não Tem outra estrutura ali De quiosque E logo mais na frente A praia faz mais uma curva Pra nós chegarmos aí Na praia do Forte Que é a última praia Que eu vou deixar pra vocês Nesse vídeo E como eu falei Eu fiz o percurso Durante a semana aqui E agora fazendo no domingo Pra vocês verem a diferença Lá na frente É o pessoal Aquela pontinha lá É barreiro já É outro município Ali a praia do Mamucabinhas Vou deixar um vídeo aí Próximo aí pra vocês Acho que terça-feira Ou quarta Faça um vídeo ali Deixa um vídeo aqui Quer dizer No canal Mostrando o Mamucabinhas Uma praia deserta Magnífica de barreiros A estrutura bacana ali Vai dar sol amarelo O pessoal tá jogando bola Tem que ter bastante cuidado Pra não ser atropelado por eles Então ali na frente Fica a praia do Forte Aqui ainda é Pontal do Lira Nós vamos mostrar pra vocês Vamos buscar ao vivo ali Por enquanto só a percussão Acho que o pessoal tá se organizando aí Então a praia do Forte é o seguinte Quando tá bem lotada Nós sabemos que Tem muitos ônibus Quando tem menos pessoas Poucos ônibus Aí dá pra ter noção Não tem tanta gente hoje Então significa que Não tem tanto ônibus Lá no estacionamento Então aqui na frente Vamos saindo de Praia do Pontal do Lira E chegando na praia do Forte Eu passei mais cedo Só tenho acho que Dois ou três ônibus Ali no estacionamento Bem pouquinho Tem vezes que tem Mais de vinte ônibus Nos estacionamentos ali Aí Lota a praia Já filmei Quando Tem muita gente Tá tudo registrado Aqui no canal Mas hoje tá tranquilo Vou chegar perto do Pia ali E termino o vídeo Só aproveitam Tomando cuidado A marinha vai subindo Que aqui é um pouquinho Mais fundo né Principalmente mais próximo Do Pia ali Pra quem quer chegar Nesse Pia facilmente É só vir até aqui A Praia da Boca da Barra Depois que passa o Forte Em Santo Nascimento De Loyola Tem uma entrada Tem um carro até Próximo da praia Esse trecho aqui Tem muito guarda-sol também E tem Muita barraca aí Que vende comidas e bebidas É assim a Praia do Forte Muita estrutura E Sempre com muita gente aí Opa beleza Tudo certo É da onde É da onde Abraça Aí o pessoal De Agrestina Curtindo daqui Tamandaré Eu falei O Pernambucano Vem muito né Vem muito Vem muito aqui Pra Tamandaré É Tamandaré São José As praias do Cabo De Santo Agostinho A maior parte Do pessoal Nos domingos aí É Aqui do estado Os nossos conterrâneos Então Vamos até ali Pro próximo O Pia né Mostrar pra vocês Olha o pessoal Tomando banho E eu lascando a bike Aqui na água salgada O Pia ali Faz parte da estrutura Do pessoal De Sembibu Que tomam Conta aí Da área De proteção A coxa dos Coragens Fazem as pesquisas Aqui do Da fauna E da flora Dessa região Aqui da coxa dos Coragens Onde tem a barreira De Arrecifes E o prédio deles Fica bem aí Onde está esse pia Um pouquinho mais pra trás E eu vou encerrar O vídeo daqui Ó pessoal Espero que vocês tenham gostado Tá aqui As praias de Itamandaré Praia de Itamandaré Praia do Pontal do Lido E Praia do Forte Terminar o vídeo aqui Agradecendo a presença De todos vocês Muito obrigado Pelo carinho Tá assim hoje Aqui em Itamandaré Dia bonito Domingo maravilhoso Vocês que estão vindo aí Nos próximos dias Aqui pra região Espero que vocês Também consigam Dias assim Com sol maravilhoso Dia quente E quem vem ao Nordeste Procura isso Só a água Aqui eu não te garanto Muita coisa Porque nessa época A água Ela fica um pouquinho Suja Não fica aquele azul Que a gente conhece Mas fica bacana demais Agradeço demais A presença de todos Aqui no canal Muito obrigado Pelo carinho Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Valeu